E agora a gente vai conversar com Clarice Villala, que é psicóloga, que também trabalha com administração e hoje está revelando o seu lado criativo. Poesias crônicas, um pouco do seu dia a dia. Quais são os seus escritores preferidos? Como é o seu ofício da escrita? É o que a gente vai saber. Como tirar reflexões e leveza do dia a dia, do cotidiano? Foi isso que fez a Clarice Villala e transformou suas vivências nesse livro de outro olhar do coração, poesias e crônicas. Eu quero saber, Clarice, como surgiu a ideia? São inspirações do dia a dia, de vivências e percepções do mundo? São. Eu sempre escrevi por hobby, né? Então, eu tinha na faculdade, durante os intervalos, eu escrevia para minhas amigas e mandava por e-mail. E elas me cobravam um blog. E eu dizia que dava muito trabalho e tudo, mas aí em 2012 surgiu a ideia de fazer o livro, fui juntando os textos, as poesias vieram depois. E acabou que deu certo. Esse ano de 2015, para mim, foi o ano que lançou, depois de três anos de trabalho. Detalhe o primeiro de uma série, porque já tem projetos aí pela frente. Já, graças a Deus, está dando tudo certo. O segundo já estou concluindo, vai ter ilustrações também. O terceiro também já está encaminhado. Então, é um hobby que me faz muito feliz e que deu certo. Sua crônica, por sinal, tem o que poético também, não é? Ou seja, não fica tão distante do seu universo. Fica, não. Porque tem as poesias também, contexto amplo mesmo. Tem. Falando da vida. Tem um eu lírico, né? Que ele aparece tanto nas poesias quanto nas crônicas, né? E eu me inspiro muito assim, na minha vivência como estudante de psicologia, no que eu vejo as pessoas. O que é que, porque a pergunta principal é, o que é que o nosso coração observa? O que é que meu coração olhou esses dez anos, desde que eu saí do colégio, desde que eu entrei na faculdade? Então, todo o meu universo, ele me inspirou a escrever. Minhas observações do dia a dia, as novas tecnologias, a dificuldade das pessoas de lidar com as emoções. Eu acho que isso é o que mais me inspira. E é impressionante como a literatura ajuda a gente a entender o mundo e o universo ao nosso redor. Das pessoas, das sensações, dos sentimentos. Concorda? Concordo. Afonso Romano de Santana, ele tem uma frase que diz que o cronista é uma pessoa encharcada no tempo. E eu achei isso belíssimo, porque realmente o cronista, ele tem essa capacidade de dar sua opinião sobre um fato cotidiano, emitir um comentário construtivo, né, que faça com que as pessoas vejam a realidade de outra maneira. E não existe gênero menor ou maior, existem pessoas que engrandeceram o gênero. Então, a crônica começou do lado do jornalismo, né, você deve bem saber, mas... Mas depois foi meio que migrou pra literatura, né, você pega Humberto de Campos, Rubem Braga, Afonso Romano de Santana, engrandeceram o gênero. É, justamente isso que eu ia perguntar, quais são as suas fontes de inspiração, o que você lê? É, atualmente eu leio muito Marta Medeiros, Fabrício Carpina, já tem vários, né, assim, mas meus preferidos são esses, né, assim. Já leu Fernanda Torres também? Eu sei do livro dela, mas ainda não li. Ela tá na Folha, por sinal, eu adoro, viu? É, é muito bom. Contar do Colígares também é fascinante, viu? Eu acho que tem muito a ver com o seu universo. Tem. Um pouco da psicologia humana dentro do contexto geral. Com certeza. Por sinal, você também escreve sobre literatura, não é? Escrevo, tem várias... É um dos seus fascínios. É um dos meus fascínios, é um dos meus planos futuros, né, de fazer especialização nessa parte de literatura. Eu acho que esse meu hobby me abriu um campo novo que eu pude explorar, né, e isso me fascina. Eu sempre gostei de literatura, desde a época do colégio, era a minha matéria preferida, redação de literatura. E isso me abriu, quando eu fui na faculdade, eu fui aperfeiçoando, eu vi que podia mesmo se tornar uma coisa que um hobby... E é um aprendizado constante, né, que tem que ter humildade pra aprender a escrita diariamente. Com certeza, irmã. Você lê muito, Clarice? Leio, leio muito. Que tipo de livros, além das crônicas, você costuma ler? Eu leio muito sobre psicologia, que é a minha área, né, leio muito sobre literatura em geral, leio muito sobre... Mais essas duas mesmo, sabe, assim, dentre as várias, mais essas duas. Sobre o seu projeto, do livro, como surgiu a ideia, como é que você compôs esse time? Aqui tá linda, as grafias, né, os desenhos muito bacanas. É, foi todo... Queria você falar sobre. Foi todo um trabalho em equipe. Na verdade, eu cheguei lá com o meu editor e ele me apresentou vários... Quando eu disse que eu queria que o livro fosse artístico, fosse um livro ilustrado, né, E ele me apresentou vários ilustradores, né, nós temos excelentes ilustradores aqui em Terezinha. Olha que desenhos, né. Mas o da Ângela Rego, pra esse livro, foi o que eu mais me identifiquei. Então, começou todo um trabalho, eu mandava as crônicas, ela mandava os desenhos. E aí, durante um ano e meio, mais ou menos dois anos, nós fizemos esse trabalho em equipe e aí deu certo, né. Uma ótima releitura que ela fez dos seus textos, né. Pois é, deu uma vida, ganhou, assim, um outro olhar, né. As pessoas olham pro texto, depois olham pro desenho e deu, assim, uma vida. Então, eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Marisa, parabéns pela estreia, viu. Obrigada. Eu sei que você vai continuar, já tem lançamentos, convites à vista, né. Tem, sim. Ano que vem tem outro já, um livro infantil, inspirado nas redações escolares, né. E em 2019, se Deus quiser, eu lanço meu terceiro. E também o livro está disponível na cidade, né, nas livrarias? Na cidade, nas livrarias, com certeza. Ok, parabéns, então, sucesso, viu. Obrigada. Obrigada, Ivanil.